como é que é maldinha daqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem vindos aqui é um mini vlog do canal o rico decidiu trazer aqui este mini vlog para vos tirar algumas dúvidas sobre o sorteio para tirar algumas dúvidas sobre os prémios para vos trazer uma excelente dúvidas maldinha vocês pediram Triton Kunai aqui estão os Triton Kunai e vão ser sorteados no canal eu pedi-vos a vocês para passarem numa imagem no próprio facebook da Fragras e Stuff e pedirem aliás agradecerem a Fragras e Stuff pelos prémios que estão a enviar para o canal do rico que estão a ser sorteados para vocês e para deixarem uma mensagem a dizer que vocês queriam este Triton Kunai malta para aqueles que diziam que não há nada para PS3 nós vamos ter o sorteio deste Triton Kunai para PS3 malta mas ouçam bem o que eu vou dizer porque eu digo isto nos vídeos todos e vocês não percebem vocês passam a vida a perguntar eu vou tirar as dúvidas em relação aos Kunai em relação ao resto dos prémios malta o sorteio que eu lancei é só para os prémios que estão no vídeo do sorteio esqueçam os outros prémios os outros prémios vão ser feitos em sorteios futuros bem como este estes Kunai ou isso que eu vou dizer eu falo claro estes Kunai vão ter uma imagem ok na página do facebook mas não é agora é quando eu anunciar quando eu fizer um vídeo a dizer maltinha estamos a sortear os Kunai eu vou vos agora explicar como é que isto vai funcionar estes Triton Kunai para Playstation 3 vão ter uma imagem no facebook da própria Fargas e Stuff eu no vídeo que sair onde eu vou dizer malta estou a sortear os Triton Kunai não é este é no vídeo que eu disser estou a sortear os Triton Kunai vai ter um link na descrição para essa imagem e vocês vão deixar lá uma frase eu estou a avisar já com antecedência para vocês irem pensando na frase vou deixar lá uma frasinha com três palavras vocês vão ter que fazer uma frase com Rick com Fragas e Stuff e com Kunai agora não escrevam os nomes mal por favor para menos Fragas e Stuff malta eu estou a avisar com antecedência para vocês já irem pensando na frase malta mas não é para ir dar por a frase agora é só quando sair o vídeo que o Rick vai dizer malta estamos a sortear os Triton Kunai passem na descrição façam sim façam assado a data e tal e tal bom e quem a frase mais original vai vencer estes Triton Kunai ok maltinha isto é novidade em relação aos prémios vamos agora tirar algumas dúvidas relativamente ao sorteio malta está a correr tudo lindamente vocês assim preenchem o boletim e recebem aquele quadradinho a dizer a sua resposta foi registada com sucesso o Rick e a Fragas e Stuff desejam-lhe muita sorte o Rick e o Fragas e Stuff desejam-lhe sorte foi assim algo que eu escrevi malta a vossa resposta está no formulário está feita não precisam não precisam de mandar mais nenhuma nem devem mandar mais nenhuma porque só se podem escrever uma vez e fiquem descansados que está registada a partir do momento vocês recebem aquilo outra das dúvidas era Rick só coloquei o primeiro nome malta não enviem mais não enviem mais o vosso registro está feito mesmo só com o nome eu se calhar vou é pegar no e-mail e enviar para esse e-mail vou vos pedir pelo menos o último nome que é para ficarmos com o primeiro e com o último vocês malta vocês fazem as coisas com muita ansiedade não há necessidade o sorteio só vai terminar dia 25 de agosto vocês não precisavam ter preenchido o formulário no dia era só ler com calma eu tinha lá escrito deixem o vosso nome completo mas não vão já todos a correr fazer o novo formulário aquele que vocês deixaram está correto está inscrito eu para aqueles que só deixaram o nome eu vou enviar um e-mail vocês só têm responder ao e-mail obrigado Rick por me teres contactado o meu nome é xixi eu chego lá e altero eu a mão ok amiguinhos não fiquem preocupados outra dúvida era em relação aos próprios prémios vocês diziam Rick mas este é o sorteio do PC como é que vais fazer para o próximo malta fiquem descansados é só ficar atentos ao canal porque quando este sorteio terminar o sorteio do material PC que é o rato MMO vou frisar é o rato MMO da Cyborg para o primeiro lugar é o teclado da SIL series para o segundo lugar e é o trope mig para a xbox 360 que dá para o terceiro e quarto lugar ok malta este é este sorteio o próximo há de vir vocês é só ficar como os cunai também não é este o vídeo há de vir o sorteio para o para o vídeo dos próprios cunai eu anuncio e vocês percebem malta é só lerem as descrições com calma que normalmente deixo lá na descrição tudinho porque vocês não imaginam o monte de perguntas que me lançaram no Facebook um monte de mensagens que me mandaram no YouTube um monte de comentários que deixaram no vídeo malta é só ter calma respirar ler a descrição e está lá tudo explícito e está tudo lá explicadinho e assim que vocês registar uma vez recebem aquele quadradinho a dizer a sua inscrição foi realizada com sucesso já estão inscritos miguinhos está bem outra das coisas era relativamente aos prémios já disse este sorteio é só para PC há de haver um só para consolas lá mais à frente é só ficarem tentos ao canal e há de haver este aqui também da própria cunai quais eram as outras dúvidas ah relativamente ao troto muita malta diz rico mas eu não tenho xbox 360 se eu ganhar o troto amiguinhos é a mesma coisa que vocês concorrem a um automóvel vocês querem um automóvel não ganham um automóvel o segundo lugar é um telemóvel o terceiro lugar é um chocolate vocês não gostam de chocolate o que é que fazem? oferecem o vosso chocolate se ganharem o troto da xbox 360 ou usam num comando da xbox 360 que dá para o vosso PC oferecem num amigo vendem fazem o que vocês quiserem eu ainda vos digo mais eu não fiz o teste mas vou fazer porque eles são cinco eu vou abrir um deles vou só oferecer quatro ou se calhar vou oferecer depois o quinto de uma live ou algo do género porque vou abri-lo aquilo é um blister vou abri-lo com x-zap eu vou testá-lo no meu jack 3.5 no meu PC e aquilo vai funcionar vocês vão ver amiguinhos acho que em termos de dúvidas era só isto para quem não sabe do que é que eu estou a falar e está a ver este vídeo pela primeira vez passa na descrição e está lá na descrição o link do sorteio para vocês se inscreverem malta mais uma vez eu friso só se inscrevam uma vez a primeira vez que vocês se inscreveram é suficiente eu por acaso andei lá a ver existem dois ou três dois ou três existe alguns não são dois ou três já passamos os mil e oitocentos inscritos não são só dois ou três existe alguns mas normalmente foram vocês com o receio de não estarem inscritos mandar logo outro formulário a seguir está um a seguir ao outro eu apago um deles fiquem descansados antes de apagar confirmo os e-mails se batem certo confiro os nomes e os facebook se baterem certo é a mesma pessoa eu apago um deles fiquem descansadinhos está bem amigos obrigadinho pelo excelente feedback que vocês me deram neste sorteio conto vocês para partilhar nas vossas redes sociais para chamar os vossos amiguinhos de escola porque eles também têm a oportunidade de ganhar um prémio e vemo-nos para o próximo vídeo este vídeo foi apenas um vlogzinho eu ainda tenho o vlog do perguntas o rick responde que responde as vossas perguntas também é feito direcionado para uma webcam espero bem que vocês tenham gostado humm da surpresasinha dos Triton Kunai não é neste vídeo amiguinhos é uma imagem que o rick vai deixar no facebook mas também não é agora eu vou anunciar vocês vão ver no título vai dizer sorteio com o apoio da fragadista Triton Kunai ai é os Triton Kunai vamos lá ver o que é que é para fazer ok malta humm e vamos ficar por aqui eu agradeço-vos do fundo do coração mais uma vez humm gosto-vos de fazer felizes olha sabem qual é que foi o prémio que o rick ficou no fim disto tudo haha a vossa conta olhem aqui o prémio do rick humm o o o o o no fim disto tudo quem fica a perder é o rick não é é só oferta de prendas é só prendas é só prendas é só dar prendas é só sorteios e o rick fica com o tapete rato olha bem jeito me está a dar humm porque a base do meu Razer Naga olhem ali já está toda arriscadinha acho que dá para ver olhem ali dá para ver eu gosto deste vlog assim falarmos assim sem programa sem tudo que vai à cabeça bom amiguinhos vou-me despedir por aqui humm espero que vocês tenham gostado das novidades humm façam-no com calma se ainda não se inscreveram num sorteio para quem já se inscreveu não se volta a inscrever por favor pois dá um trabalho imenso ao rick a andar a ver e a anular tudo a anular as contas que estão inscritas em em duplicado por favor tá bem amiguinhos fiquem atentos humm vamos ter mais sorteios este vai ser um mês muito complicado em sorteios porque vamos ter um sorteio no final do mês vamos ter um sorteio deste conai ainda tenho o unboxing e provavelmente o sorteio do comando da xbox foi-me enviado pela minha parceria da mkpads ah pois é amiguinhos bom vamos despedir por aqui conto com o vosso gosto favorito partilhem nas vossas redes sociais porque ajuda muito a divulgar o trabalho do rick daqui com vocês é rick fazeres até à próxima e fui tchau 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 tchau